Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo para quem não me conhece, eu sou o Tech Game e estamos trazendo aqui mais um vídeo de Kpark Multiplay 2 Bom, nesse vídeo, como você já sabe, todos os outros anteriores Ah, vou doar esse R34 e chegou o dia do mesmo, tá? O mesmo aqui, o R34 tá com o motor 2JZ tunado, beleza? Olha isso aqui, top demais Irei doar porque o líder da equipe CCG, ele é o responsável por essa doação O carro é meu, eu montei, mas ele comprou o carro e pediu para doar em nome da equipe dele Vou deixar aqui o Instagram do pessoal, beleza? Equipe CCG, vamos dar uma entradinha aqui no R34 Vamos dar uma ligadinha Olha o ronco desse carro Mano, que lindo, né? Ok, feito isso, vamos olhar o motor aqui e confirmar com vocês 2JZ, beleza? Vamos entrar na sala Agora vai entrar uma turma aí, o pessoal da comunidade, obviamente Então vamos lá Fazer essa doação Quem conseguir pegar o carro, na verdade eu vou colocar um preço Quem conseguir pegar, pegou Quem não conseguir, lamento, né? Mas vai dar certo Start Vamos abrir a sala Obviamente na City 1 Irmão, perdão pelo vídeo passado aí Porque realmente Eu conheço o jogo Estou conhecendo o jogo cada vez, cada dia que passa Mas nesse vídeo da atualização aí com o Supra Eu fiquei literalmente perdido Acho que aveixado, gravando assim em cima da hora também Ok, vamos abrir a sala Vamos que vamos Capark Multiplay Sim Outra coisa Está liberado na Play Store Você não precisa entrar mais no serviço Na loja Na loja não Você não precisa entrar mais no nome Do pessoal Da empresa Só você escrever lá Capark Multiplay 2 Que ele já vai estar liberado Possa ser Que ele já esteja liberado para você Ou pré-registro Mas eu acredito Que já vai estar separado Bom galera Já vieram poucos Porque o jogo atualizou E também já está tarde da noite E tem aquela coisa toda Vamos ver Para quem eu vou doar Ou para quem vai doar Melhor dizendo Para quem vai conseguir pegar o carro Então Eu estou notando aqui Depois que o jogo sofreu essa atualização Ele está meio Que engasgando Tá gente Coisa que não estava antes Eu estou achando Que o CPM2 Ele vai ser muito mais pesado Do que um Tá Isso aqui a gente já está É ok Seguinte Deixa eu falar Para os caras Deixa eu falar Para os caras aqui Vamos Meu irmão Vou adecer O preço O preço Ok Quem conseguir Comprar Comprar Chegou mais um Chegou mais um Vamos lá Olha o cara com o R34 Ele está bugado aqui Eles não tiraram esse erro Da roda Dobrar para um outro lado Aqui E ficar Enfim Não tiraram Como é que se fala A atualização foi Correção de erros Tirar os bugs Mas Continua Outra coisa Então gente Dá para você ter Dois carros Do mesmo Na garagem Agora Beleza Vamos lá Fazer todo aquele Suspense Deixa eu perguntar Ali O que acharam Do R34 Ah velho Não acredito Ah não Está certo Eu sei que eu tinha Trocado o carro Com o cara Deixa eu ajeitar O negócio aqui Multiplay Cara Ignora o cara Beleza Prata Prata Com prata Será Lindo Ok Bom Vamos lá Gente Vamos posicionar O carro Poxa Estou dando um ré No carro Quem vai conseguir Comprar Quem vai conseguir Comprar Comprar Aí Tem que ter Todo suspense Para a galera Comprar Preparados Ah o cara Também com Outro R34 Aqui Bacana Então vamos lá Os caras Estão preparados Sem mais enrolação Vai ser baratinho Um pouco Baratinho Apenas R$11 Acho que é assim Que fala É mais uma doação Melhor dizendo É mais uma doação Deixa eu fazer Aquele Aquela foto Tem que fazer Como é que eu vou Postar também Vou te levar Ao interior Do meu carro Só pode Vamos lá Gente É agora É agora Quem vai conseguir Comprar Quem vai conseguir Comprar o carro Ah tá Peraí 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 Calma aí É R R R34 Com motor 2 JZ Por 11 É uma doação Quem vai comprar Acho que mais de uma pessoa Comprou Quem Quem comprou Quem comprou Quem comprou Quem conseguiu comprar Eu acho que não foi o Inácio Que não conseguiu comprar Não Ih O cara vai O cara vai Dar o dele também O cara vai Cadê Bota aí Que eu vou comprar Doei o meu E vou comprar O teu R34 Manda aí 2 GTR Lançado aqui Bora ver Manda Espero que não seja Uma facada Ai cadê Cadê Espero que não seja Nenhuma facada Vai O cara O cara está Enrolando Ele não vai Meder o GTR Dele Bora Fio Oxente Ah tá Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ah velho Não Comprei Hellboy Vendi Meu R34 R34 É Como é que se diz Vendi Doei Melhor dizendo R34 Aqui Pela equipe CCG Que foi o mesmo Comprou esse carro De mim E pediu pra fazer Doação Tá aqui registrado E acabei Comprando Outro R34 Que esse tá insano Esse tá bonito Também Qual motor Deixa eu perguntar A ele Qual motor E olha só Tá lindaça A cor desse carro Tá lindo demais Qual motor que tá nele Qual motor que tá no Acho que ele nem sabe Olha esse outro aqui Tá bonita Tá bonito hein É A sala é limitada Infelizmente Original dele Eu solpei o máximo Perfeito Entendi Entendi Bom Aqui Como eu já falei Pra vocês Foi feita A doação Deixa eu perguntar Aqui Nome De quem Pegou Meu R34 Porque tá player Tá player Não sei se o cara Voltou pra cá Ou ele saiu Não sei quem foi Mas tá lindo Né velho Lindo Acho que o cara Que pegou Não tá mais aqui Foi embora Voltar Olha velho Da hora mano Gostei desse R34 Aqui Gostei o cara Vendendo aqui Eu só não pego O Viper dele Porque Eu vou até falar Pra ele aqui Só Não Pego O Viper Porque Estou Sem Load Quem é o dono Do Olha aqui Velho Olha o cara Vendendo a BMW Também Estou com os 15 Slots Ocupados Gostei Velho Eu não vou mexer Nesse Não vou mexer Nesse R34 Não Vai ficar assim Gostei da cor Ficou bacana Outro R34 Bonito Hein Virou um show Além da doação Virou também Um show De R34 Caraca Esse carro é lindo Esse carro é lindo Bom É isso aí galera Eu vou ficar aqui Tamo junto Falou Fui Tchau Tchau